E vamos ver o que é a consulta de jornal de saúde, ou do Sequerra, em 2016. Existe uma interação entre o profissional de saúde e o utente. É aquela consulta que nós temos à frente do doente. Nós estamos a fazer a consulta, saber fazer o dia que nós existimos de imagem, etc. Recorrendo a técnicas de comunicação, que sejam boas, nós sabemos que a comunicação tem que existir. Se a comunicação não existir, nem para um lado nem para outras coisas não funcionam. Fazer a observação clínica, recolha de informação, diagnóstico, prescribição do plano de ação, ministralização de um estado de saúde e existir a situação clínica. Isto tudo faz parte de uma consulta de diagnóstico. Escolar o grupo do Dr. Doente Estatrónica Autoimune do Sistema Nerval Cérebro. Causa desconhecida, alguns dizem que é de causa ambiental, outros que é de causa vírica, outros que vem das vacinas, sei lá. Há muitas variadas causas e ainda não se conhece a causa própria entre as que trabalham. Que origina uma série de alterações significativas a nível de motoras sensitivas, dependendo da zona do sistema nervoso central que está a ser atacado. Como vocês sabem, há aqui uma desmialinização da bainha mielina e, portanto, consoante a zona lesada, assim ele vai dar sintomatologia a nível de motor, a nível sensitivo, a nível da visão, na fala, etc. Parece entre os 15 e os 60 anos, embora a maioria dos clientes que nós temos à nossa frente sejam doentes com 20 a 35 anos. E isto aqui é que nós temos de ter atenção, não estamos a falar de uma doença crónica, evolutiva, de pessoas com 70, 80 anos, estamos a falar de pessoas com 20, 30 anos, com projetos de vida que ficam perfeitamente empodecados. É uma das causas mais comuns e provoca a incapacidade da população adulta-jovem. É uma doença adquirida na lógica do mundo ocidental, com que importância para mim tem. Uma ideia é que é isto, a incapacidade. Porque este paradigma já mudou um bocadinho, já vemos isto. Isto já é muito bom um bocado. Quando eu comecei a trabalhar a esclerose, o outro há 20 anos, e a capacidade pensava-se, falava-se, que ao fim de 15 anos o doente estaria numa cadeira de rodas, e este aspecto já está perfeitamente mudado. Com as novas terapêuticas, já temos doentes com 15 anos que estão perfeitamente bem. Atinge duas a três vezes mais as mulheres que os homens, e isso é em continuar a ser assim. Quando tenho doentes no hospital do dia, tenho geralmente seis cadeirões, quatro são ocupados por mulheres e dois são ocupados por homens, quando não são os quatro cadeiras por mulheres. Portanto, esta apresentagem continua. A última estimativa de prevalência em Portugal é de 65 por cada 6.080. Quando eu comecei falava-se em 4.000 doentes, portanto, 40 por 100.000. Neste momento já vamos em 65. Esse é o que temos para aí que pensa-se 6.500 doentes. Não tem cura e, portanto, aquilo que nós temos para oferecer neste momento é medicação para terapêutica, para estabilizar a doença, atrasar a evolução dela e, digo que muitos deles, a meu ver, são bastante eficazes. neighbourhoodos. Portanto, Portanto, Portanto,